Eu falei Denis, não falei tênis, não confunda Denis, DJ, tem que respeitar Tava pensando a melhor forma pra poder falar Mas a gente já deu O nosso lance tava bom, mas namorar Você não quer nem erro No fundo a gente já sabia Que tava perto de acabar Mas vai durar pra toda vida Se a gente se organizar Nosso novo normal é Vral, é Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Facinho de decorar nosso novo normal É Vral, Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Já pode se acostumar nosso novo normal Toma, 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 toma Toma, tô, novinha, zapatinha, o DJ vai te dar Vral Toma Vrau, toma Vrau, toma Vrau Toma Vrau, toma Vrau Tava pensando a melhor forma pra poder falar Mas a gente ja deu O nosso lance tava bom mas namorar Você não quer nem eu No fundo a gente já sabia Que tava perto de acabar Mas vai durar pra toda vida Se a gente se organizar Nosso novo normal é Vral, é Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Facinho de decorar Nosso novo normal é Vral, Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Já pode se acostumar Nosso novo normal é Vral, é Vral e Tchau Vral, Vral, Vral e Tchau Já pode se acostumar Nosso novo normal é Vral, Vral e Tchau Vral, Vral e Tchau Vral, Vral e Tchau João Ferreira e o Dany e o Dijê Amém.